Fala, irmão safadão! Abla comigo, meu tchacho! Somos os psiquiatras desse bumbum hoje aqui. Opa! Vamos resolver esse problema juntos? Agora! Reconóis! Léo Santana e Wesley Safadão. Ei, minha paciente, deixa eu te falar. Acabei de ver o exame, é, deu positivo. Vai ter que trazer o bumbum para regular. Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo. Sou psiquiatra do bumbum, e seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, subindo empinado. 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 Eu sou psiquiatra do bumbum, e seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado É pra balançar